E aí, gente, beleza? Voltando aqui com mais episódios de Shipt Dog, no programa Shipt Dog Novo. E vamos continuar aqui. Essa aqui? Não. Eu não sei. Então, primeiro vamos para o nível 8, e temos o nível B2, aqui atrás. Então, vamos lá. Nível 8! Esse também é um outro tipo de fase muito louca, que vamos ter que fazer. Como vocês perceberam, temos duas fases em uma. É tipo o inferno e a terra. Então... Vamos. Chegando aqui. Apertem o X para segurar e o quadrado para pular. Peguem o relógio do tempo e a semente. Então, depois vem isso aqui. Peguem o relógio. Utilize ele. Vem aqui, pega as sementes, planta. Agora volta para o portal. Portal direcionado. Portal direcionado. E... Misteriosamente vai subir essa planta aqui. Vem à volta aqui para pegar... O seu ponto. Agora vamos pegar de volta o relógio aqui. Pegar a semente. Vou botar para fazer mal. Cara, essas fases aqui... Mais avançadas no jogo é... Complicada. Porque vai misturando muita coisa. E ficando mais difícil pegar os pontos. E mais estranho. Não se faz, claro. Vou pegar as sementes aqui. Agora volta. E também para pegar as vezes só mais estranho. Seguinte do que eu tenho. Vou botar para cá. Vou subir aqui. E pular na vingô. Bem, vocês estão vendo... Essas quatro pedras. Elas estão aqui. E os seus ouvidos ali. Beleza. Então vamos colocar o portal aqui. Aqui atrás. Não, agora se liga... Na brisa que vai ter que embarque. Vamos pular dele cada vez a pedra. E do nada de um dragão. Beleza, agora é só fugir aqui. E ser sugados... Pelo portal. Chegar aqui. Agora eu tenho que entender a lógica disso. Tem dinheiro. Tem dinheiro? Não? Deu dinheiro. Deu um deles. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Vou voltar para o portal. Deixa eu pegar uma para o inferno. E deixa a bodega aqui. Beleza, agora a gente pula essa pedra para lá. Até o final dela. Você vai entender o porquê daqui a pouco. E porém uma. Ah, caralho. Só isso aqui. Essa é uma das fases mais louca. Eu já tinha ouvido. Mas é isso aí. Isso, tá queimado, vem. Eu tô queimado. Carai. Isso. Animal. Seu anima... Eu vou botar o resto do bagulho. Não, era o vídeo. Seu animal de cita. Tá muito certo agora se apagando. Beleza, tem a última aqui. Isso. Tô queimado. BR BR. Nossa. Chega. Para agora. Vai. Vai seguir. Tá. Eu sou retardado. Eu sou retardado. Eu sou retardado. Colabora, filha. Colabora. Eu sou retardado. Só mais uma pedra. Aí, depois de empurrar só as quatro pedras. Vamos vir pra cá. Bater aqui pra ficar mais fácil. Agora empurra. Agora empurra. Tá. Deixa aqui. Beleza. Eu sou retardado. Eu sou retardado. E só para os fortes que lembram daquele bicho vermelho. Eu vou amá-lo. Não, eu vou cuidar, amar e chamar ele de Jorge. Só para os realmente fortes que irão entender isso. Então beleza. Eu fiz caquinha. Então vamos voltar ali. Vamos abrir aqui. Ai capeta. Minha pessoa esqueceu de pegar as alfaces para melhorar a vida. Aqui. Pega a capa aqui. Vamos. Isso. Aí. Pega um. Na verdade eu só preciso pegar um. Porque... A alveira vai ser muito fácil de... Pegar e pegar ela de volta. Pegar e pegar ela de volta. Vamos. Ah. Como é bom jogar esses jogos antigos. Porque esses novos aí. Xbox Caramba 4. Tá tudo só para noobinhos. Esses jogos antigos eram mais difíceis. Sem tutorial nenhum. E hoje você só vê por aí. Ah. Que se você não tem que matar o cara. Não. Bagulho. Bem. Acabou. Tá. Pega alface. E tomou cuidado a partir daqui. E aí. 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 like a f**king boss vamos, vamos, ficar verde e lambe beleza, vem pra cá fiz aqui, e deixa a ovelha aqui para a gente atrapalhar esse rio que do outro lado do inferno é a mão de um dobro de lava temos aqui isso cuidado, touro furioso e josé rotas vermelhas, pois vai deixá-lo realmente em agosto tá já entendeu o que tem que fazer, né ou não então vamos explicar ai, não sei ai já tá, vem pega a muda aqui hum, tardado hum hum tipo, olha isso vou chamar de Jorge vem vem e essa coisa porra dessa vermelha me xiga seu stalker seu stalker não pro eu fiquei atropelado nossa, desliga no surf então tá, não brinco mais agora eu ativo o relógio, sei lá, aqui aqui ah, isso dando fogo retardado olha aqui não, coloca aqui hum 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 que idiota planta aqui a sementinha ai, fiz isso, falta eu llevarei espere ai formam e quitar um vamo e stando limpo nossa alí vamos lá pra lá agora é a nossa vez hum, parece coisa é o nosso dá pra sortir vamos abrir os bônus né porque a gente tem muito agora então vamos lá falta 7 agora ae carai todo mundo pira porque falta 7 e uma nova fase salvando dados tá bom salvou automático tá bom agora vamos aqui nos bônus vamos comprar comprar faltou 3 bônus ela não tem a base então vamos ver bônus vamos ver os bônus que são as artes do jogo os rabiscos prévios são legais eu não vou mostrar todos aqui porque demora 15 anos então vocês compreem vejam ai o modelo de fases e no babá e também vixi os produtores ae que fizeram jogo e isso ai então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo dê um like aí embaixo se você achou bem legal se inscreva no canal se possível então até a próxima e tchau 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 t